A presidenta Dilma Rousseff realiza a primeira reunião com ministros após anúncio de reforma. Ministros apontam que parecer do Tribunal de Contas da União sobre as contas de 2014 não é definitivo. O governo agora vai discutir no Congresso Nacional. E mais, a presidenta Dilma Rousseff vai hoje para a Colômbia. Visita busca ampliar relações comerciais entre os dois países. Veja também, 40% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já acessaram o cartão de confirmação. E ainda nesta edição. Moradores de Rio Verde, em Goiás, já começaram a receber os conversores para a TV digital. Cidade será a primeira a deixar de usar o sistema analógico. E quem recebe o Bolsa Família conta com um aplicativo que traz informações sobre o programa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, ministros comentaram a decisão do Tribunal de Contas da União, que rejeitou as contas do governo federal em 2014. E falaram sobre prioridades do governo. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, criticou a tentativa de uso da decisão para responsabilizar a presidenta Dilma Rousseff. Eu diria que a oposição está querendo forçar a mão. É evidente que ele sempre buscou, nesse parecer, uma forma de tentar gerar um fato para responsabilização, mas ele não é um fato, é uma opinião. O próprio Tribunal de Contas da União, nesse termo dos repasses para o Banco Público, as pessoas de convencionais, chamadas de pesaladas, nem sequer indica a presidente como responsável. O TCU considerou incorretos repasses feitos entre o governo e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais como Bolsa Família. O ministro apontou ainda que o governo vai debater a questão das contas de 2014 no Congresso. Pretendemos levar isso na própria Comissão do Ministro do Orçamento, onde a última análise é deliberada, parecer que vai à votação. Nós vamos ao Congresso, evidentemente, fazer esse debate. Existe um espaço técnico também, a decisão do Congresso não é só política, ela pressupõe análises, pareceres, etc. O TCU atua como consultor do Congresso para a análise das contas. E Adams disse ainda que a decisão do órgão não é definitiva sobre as contas do governo. Nós tivemos a convicção de que havia um vício, e ainda temos a convicção. Evidentemente, o Tribunal acolheu, isso é normal. Agora, eu tenho sempre a possibilidade de retomar a discussão no Judiciário. Essa deliberação é uma definitiva, é uma deliberação processual, relativa ao parecer que será ainda objeto de análise e apreciação. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, também comentou o papel do Congresso na questão das contas de 2014, e criticou a judicialização da política. Ele também falou sobre a decisão por unanimidade e a reação da presidenta Dilma. Ela não se surpreendeu com a questão da chamada unanimidade, até porque aquela corte, em 98% de suas decisões, sempre as toma por unanimidade. É uma característica da corte. Então, é claro que você poderia esperar o debate. Eu, pessoalmente, acho, eu digo sempre que a subversão hoje da política brasileira é que a política está muito judicializada e os tribunais muito politizados. Então, acabou virando um debate que não deveria ser próprio na corte, que é um debate que virou político, pelas adjetivações que foram feitas e pela prestação da opinião. Mas isso já está superado. Eu acho que isso aí, para mim, já está superado. Tem lá o parecer prévio. E agora, a Comissão Ministra de Orçamento, e creio que até o final do ano, o ano que vem, o próprio Congresso Nacional vai votar isso aí. Wagner também comentou quais os temas que são prioridades do governo. A falta principal, seguramente, é o conjunto da obra da retomada do crescimento. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso. Tem muita coisa para provar. Tem a DRU, tem a CPMF, tem uma série de medidas que são importantes. É importante fazer a manutenção do veto para que eles fiquem estabilizados. Edinho Silva, ministro-chefe da SECOM, falou sobre o papel da coalizão de governo e os desafios do país. Uma coalizão, ela pressupõe não apenas a ocupação de cargos. Uma coalizão pressupõe participação do governo, participação dos rumos do governo, participação da elaboração programática do governo, participação da elaboração das políticas públicas do governo. Portanto, é bom para o Brasil que exista uma coalizão política nesse momento, governando o nosso país, para que a gente possa imediatamente tomar as medidas necessárias de superação desse momento difícil da nossa economia, para que a gente possa, logo em seguida, estarmos diante de um momento de geração de empregos, de distribuição de renda, porque foi para isso que a presidenta Dilma foi eleita, para fazer o Brasil crescer, gerar empregos, para que a gente possa viver num país com igualdade de oportunidades. E o ministro da Secretaria de Comunicação, Edinho Silva, esteve hoje na Câmara dos Deputados, em uma audiência da CPI que investiga crimes cibernéticos. Ele foi convidado para ir à comissão e falou sobre a publicação clandestina de propagandas oficiais em sites que disponibilizam filmes sem arrecadar direitos autorais. Além de esclarecer que desconhecia a prática, o ministro explicou que o governo vai apurar. O governo federal é vítima, nós somos vítima da utilização indevida das marcas do governo federal por sites não legais, por sites com práticas criminosas. Portanto, se nós somos vítimas, nós tomaremos todas as medidas necessárias para que aqueles que são os responsáveis pela utilização indevida das nossas marcas possam responder criminalmente, possam responder civilmente. A cerimônia de transmissão de cargo do Ministério da Defesa foi realizada hoje. O ministro Aldo Rebelo saiu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para assumir a defesa. O novo ministro falou sobre o compromisso à frente da pasta. O meu compromisso é o compromisso com o país, com instituições que são instituições nacionais que consagraram a sua existência no fundamental e naquilo que tem de mais permanente a defender a soberania do país, a construir a independência do Brasil. E é com esse compromisso que eu assumo o Ministério da Defesa. Não tenho outra finalidade a não ser servir ao Brasil via a função que me foi confiada pela Presidente da República. E Celso Pancera assumiu hoje a pasta da Ciência, Tecnologia e Inovação no lugar de Aldo Rebelo. Na cerimônia de transmissão de cargo, Pancera disse que vai manter um diálogo com a sociedade científica e que espera que as ações se traduzam em mais competitividade para a economia. Assumo a condução deste Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação no contexto de um esforço político consciente por parte da Presidenta Dilma de ampliar a articulação do Poder Executivo com o Poder Legislativo. O Brasil passa por um grande desafio econômico e político. Desafio este que traz implicações diretas para a área de CIT. Por um lado, sinaliza a redução da disponibilidade de recursos no curto prazo. Por outro, cria a oportunidade de revisar métodos e processos para continuar apoiando a pesquisa e o desenvolvimento de forma a aumentar as oportunidades para a melhoria e inovação de produtos, processos e tecnologias que incrementem os setores produtivos da economia, levando ao crescimento e desenvolvimento sustentável do país. A Presidenta Dilma Rousseff embarca daqui a pouco para Bogotá, onde fará visita de Estado ao presidente colombiano. O repórter Leandro Alarcon está lá e tem mais informações. Nesta sexta-feira, a Presidenta Dilma Rousseff se reúne com o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Segundo a Embaixada do Brasil, aqui em Bogotá, o principal tema desta visita é a ampliação das relações comerciais entre Brasil e Colômbia. Relações comerciais que já vêm se expandindo. Nos últimos 10 anos, cresceu 165%. Só no ano passado, movimentou mais de 4 bilhões de dólares. O retorno da Presidenta ao Brasil está marcado para acontecer ainda na sexta-feira. De Bogotá, na Colômbia, Leandro Alarcon. Além da relação comercial que vem crescendo entre Brasil e Colômbia, os dois países também ampliaram as trocas culturais e educacionais nos últimos anos. Um exemplo disso é o Instituto de Cultura Brasil-Colômbia, criado em 1995 em Bogotá para incentivar o ensino da língua portuguesa e também para divulgar a arte e a literatura brasileiras. Esse prédio no tranquilo bairro de Chapineiro, em Bogotá, abriga o Instituto Cultural Brasil-Colômbia, o Ibraco. Quem entra aqui é como se atravessasse a fronteira rumo ao Brasil. O Instituto foi criado em 1995 pelo governo do Brasil, por meio da Embaixada Brasileira em Bogotá, para incentivar e promover iniciativas culturais e educacionais. Aqui é um espaço, por exemplo, para aprender a língua portuguesa e conhecer melhor a arte e a literatura do Brasil em território colombiano. Os colombianos sempre têm gostado da cultura brasileira, da música, da literatura, do futebol. Mas nos últimos anos, na última década, eles descobriram também que o Brasil oferecia uma opção de estudos, que é uma opção acadêmica muito importante. Então, tem um número crescente de colombianos que viajam no Brasil para fazer seus estudos de pós-grado ou doutorado. Aqui no Instituto, tudo lembra o Brasil. Inclusive, cada sala tem o nome de um Estado brasileiro. A sala que a gente vai entrar agora, a sala 7, chama-se Mato Grosso. Os alunos dessa sala já estão em um nível avançado no português. É o caso, por exemplo, da Maria Fernanda. Maria, muito difícil aprender português? Eu acho que não é uma língua tão difícil. Só algumas coisas como a gramática ou a acentação são um pouco difíceis. A Maria está aprendendo português para fazer a prova do CELP-BRAS, que é o certificado em língua portuguesa para estrangeiros. E assim, poder fazer uma especialização no Brasil. Assim como ela, outros alunos estudam o idioma com o mesmo objetivo. Eu estou estudando português porque quero fazer minha pós-graduação no Brasil. A Evelyn Caro já até comprou passagem para o Brasil. Ela vai estudar no Rio de Janeiro. Apesar de conseguir se comunicar muito bem em português, ainda tem dificuldades em pronunciar algumas palavras. E é para treinar a pronúncia que muitos estudantes passam boa parte do intervalo na cafeteria do Instituto Cultural Brasil-Colômbia, como conta-chefe de cozinha Juracy, que vive aqui na Colômbia há 18 anos. Eu adoro estar aqui na cafeteria para falar o tempo todo em português, escutar música, que eu falo todo o tempo em português, né? Que eu não sei nem falar espanhol, eu sei. Só um portunhol que eu arranho. E além das aulas de português e literatura brasileira, aqui também é possível aprender dança, claro, no ritmo brasileiro. Foi aprovada no Senado Federal a medida provisória que estabelece novas regras para aposentadoria. A proposta do Executivo é uma alternativa ao fator previdenciário. Agora ela vai à sanção presidencial. Com a aprovação, o cálculo da aposentadoria será feito pela regra 8595, somando o tempo de idade e de contribuição. A MP também alterou a concessão de pensão por morte e empréstimo consignado. Também a concessão do seguro-desemprego durante o período de defeso, o regime de previdência complementar de servidores públicos federais e o pagamento de empréstimos realizados por entidades de previdência complementar. Também foi aprovada uma emenda que inclui na regra progressiva o dispositivo de desaposentação. A medida permite o recálculo do benefício de aposentados que continuaram a trabalhar e a contribuir para o INSS. Foi divulgado hoje o primeiro edital para a venda de imóveis da União. São oito unidades disponíveis no estado do Rio de Janeiro. Elas fazem parte do primeiro lote, que reúne 20 distribuídos em sete estados, avaliados em quase 95 milhões de reais. A venda de imóveis do governo federal é parte do projeto de redução de despesas e reforma administrativa. E os ministérios estão também organizando o corte em secretarias e cargos comissionados. Além dessas medidas, a presidenta Dilma Rousseff determinou o corte de 10% do próprio salário do vice Michel Temer e de ministros e a redução de oito ministérios. O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima entrou hoje em consulta pública na internet. A ideia é ouvir das pessoas sugestões para reduzir os impactos do aumento da temperatura da terra. Ao vivo, o repórter Rafael Gasparotto tem mais informações. Rafael, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Se o aumento da temperatura da terra ultrapassar 2 graus centígrados, o fornecimento de água e a produção de alimentos serão afetados. Para explicar como o Plano Nacional de Adaptação pode minimizar o impacto dessas mudanças no Brasil, eu converso agora com o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Carlos Klinck. Boa noite, secretário. Boa noite, Rafael. Quais são as ações propostas pelo plano para evitar esse aumento de temperatura? Olha, são dois movimentos muito importantes que todos os países têm que fazer. Primeiro, reduzir emissões dos gases causadores de efeito estufa. Nesse quesito, o Brasil tem sido exemplar no campo mundial, porque é o país que mais reduziu emissões dos gases causadores de efeito estufa já hoje. E nós propusemos, inclusive, há dez dias para as Nações Unidas, um plano ainda mais ambicioso para a redução dos gases causadores de efeito estufa. O segundo aspecto é, como você colocou, se aconteceram esses efeitos, aumento da temperatura, como é que nós preparamos os nossos ecossistemas, nossas populações vulneráveis, nossos sistemas produtivos, a esse aumento extra da temperatura? Como é que mensuramos, medimos e praticamos políticas públicas para cuidar de riscos e vulnerabilidades? É desse tema que o novo plano que lançamos hoje trata, ou seja, um primeiro esforço nacional, um esforço conjugado do governo com a sociedade brasileira, para tratar de uma maneira bastante explícita, bastante coordenada, como é que vamos olhar segurança hídrica, segurança alimentar, populações vulneráveis, infraestrutura, agricultura e assim sucessivamente, de uma maneira coordenada. O plano vai ficar aberto à consulta pública por 45 dias. Como a população pode participar? Duas maneiras fundamentais. Primeiro, o plano já está no site, no sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente, já aberto a consultas públicas, e também vamos promover, ao longo desses 45 dias, vários encontros presenciais com a participação da sociedade civil. Obrigado, senhor. Obrigado pela entrevista, secretário. O plano é uma das iniciativas do Brasil para conter a emissão de gases poluentes, de acordo com a proposta apresentada pela presidenta Dilma Rousseff na última Assembleia das Nações Unidas. A estimativa é que até 2030 o Brasil reduz em 43% a sua emissão de gases de efeito estufa. Aline. Tá ok, Rafael Gasparotto, muito obrigada pelas informações ao vivo, e muito obrigada pela entrevista, secretário. Assentados da reforma agrária e agricultores familiares que não conseguiram pagar as parcelas do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, podem quitar as dívidas com desconto de 70%. Primeiro, é preciso ir ao banco em que foi feito o financiamento e verificar como está a dívida. Será permitido um boleto bancário já com desconto. O prazo para ir ao banco vai até 30 de dezembro. Pagando as parcelas atrasadas, é possível solicitar novas linhas de crédito rural e participar de políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu à tarde com representantes de todos os ministérios no Palácio do Planalto. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Ricardo, uma boa noite para você. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. A reunião durou cerca de duas horas e, de acordo com o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, tratou-se dos projetos que o governo considera importante aprovar no Congresso Nacional para incentivar o crescimento do país. E falou-se também sobre a discussão que deve ser feita a respeito das contas de 2014 do governo que vão ser analisadas na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso Nacional. Segundo o ministro Jacques Wagner, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que, apesar de ser um ano de crise econômica, as atividades do governo não foram interrompidas. Jacques Wagner disse ainda que os ministros demonstraram unidade na reunião. Considero que foi uma reunião, assim, de muita unidade entre os ministros. Praticamente todos os partidos com ministro falaram em observações de busca de trabalho com as suas bancadas, exatamente no sentido da aprovação de tudo aquilo que está em curso e que nós temos uma agenda muito pesada até o final do ano, da DRU, da própria CPMF e de outras iniciativas no campo da economia, das finanças. E achei muito positiva a postura de todos os ministros e de todos os partidos no sentido de seu compromisso para que a gente possa atuar e ter unidade nas nossas bancadas. O ministro Jacques Wagner disse também que está confiante em que os vetos da presidenta Dilma Rousseff a projetos do Legislativo que criam despesas para as contas do governo vão ser votados no Congresso Nacional. Aline. Ricardo Carandina com informações ao vivo direto do Palácio Planalto. Muito obrigada, Carandina. 40% dos inscritos no Enem já acessaram o cartão de confirmação. São mais de 3 milhões e 100 mil estudantes que entraram na página do exame. E atenção, dessa vez os candidatos não vão receber o cartão pelos correios. O documento só está disponível pela internet, no endereço enem.inep.gov.br. O cartão apresenta dados como número de inscrição, além de data, hora e local de realização das provas. Mais de 7 milhões e 700 mil estudantes confirmaram a inscrição para o Enem deste ano. As provas vão ser aplicadas nos dias 24 e 25 de outubro. O Brasil já conquistou 47 medalhas nos Jogos Mundiais Militares realizados na República da Coreia. São 18 de ouro, 15 de prata e 14 de bronze. Seguimos no terceiro lugar no ranking mundial. Nesta quinta-feira, a natação garantiu mais seis medalhas para a gente, colocando o país no segundo lugar no quadro da modalidade. O Brasil tem mais dois dias para buscar medalhas nas piscinas. E quem quiser saber mais sobre os Jogos Mundiais Militares é só acessar jogosmilitares.defesa.gov.br. O primeiro município do país a desligar o sinal analógico de TV já está em fase de testes para a mudança para o digital. Em Rio Verde, no interior de Goiás, os moradores do Bolsa Família estão recebendo, além do equipamento de conversão, treinamento para lidar com a nova tecnologia. A cidade de Rio Verde, no interior de Goiás, é conhecida pela vocação agropecuária. É a maior produtora de grãos do estado. E agora vai ganhar outro título. O de primeiro município brasileiro a desligar o sinal analógico da TV e a ligar o digital. Uma nova tecnologia que está sendo implantada no Brasil. Os avisos estão por toda parte. Como eu estava ouvindo na sala de direto, a minha televisão é meio antiga, aí eu troquei por uma nova que já tinha um conversor. Estou sabendo, achei ótimo, porque eu vi na casa da minha sobrinha, achei perfeito. Estou sabendo, vai ser bem melhor e tudo. Já me preparei, já mudei de TV, já comprei a antena, pego o sinal digital. Então, lá em casa já está tudo ok. Depois de 29 de novembro, todo o sinal de TV do município vai virar digital. Até lá é preciso alcançar uma cobertura de 93% das casas. Mas quem não quer ou não pode comprar uma televisão nova, pode optar pelo conversor. Um aparelho que, junto com uma antena especial, adapta as TVs antigas para a nova tecnologia. Aqui está saindo mais conversor do que o próprio televisor. Então, a venda de conversor digital está boa. Estamos tendo uma média de quatro conversor por dia. Para os beneficiários do Bolsa Família, o conversor e a antena são de graça, garantidos pelo governo federal. Os equipamentos vão ser entregues em todo o Brasil, seguindo um cronograma. Aqui em Rio Verde, o trabalho já começou. O kit que vai ser distribuído para os beneficiários do Bolsa Família contém uma caixa conversora, contém controle remoto, um cabo para ligar a caixa conversora à antena e uma antena para a recepção do sinal da TV digital. Ele tem por objetivo permitir que a pessoa possa continuar assistindo a televisão no momento do desligamento do sinal analógico. Ana Cláudia foi a segunda pessoa a receber o material. Estou muito feliz, estou muito curiosa mesmo, quero saber como é que vai ficar lá em casa a imagem, vai ficar bem limpa mesmo. Ela e o marido, Roberto, precisaram passar por um treinamento para aprender a usar o conversor. Depois do treinamento, nós fomos até a casa de Ana Cláudia acompanhar a primeira experiência dela com o equipamento. E agora que o aparelho já está instalado aqui na casa da Ana Cláudia, ela pode contar para a gente como é que foi essa experiência. Ana Cláudia, o que você achou aí da mudança? Totalmente diferente, uma imagem mais limpa, mas melhor porque a outra ficava chuviscando e a gente não via a imagem direito. Pelo aparelho você também consegue ter acesso a um aplicativo do Bolsa Família, né? O que você achou? Muito bom também, porque a gente pode ver a data que pega a Bolsa Família e o dia também quando a gente vai fazer o cadrastamento. E ficou muito ótimo também, aqui em casa também gostei muito. Esse aplicativo do Bolsa Família é uma novidade que chega com a TV digital. Além de melhorar a qualidade da imagem e do som, o conversor entrega aos beneficiários do programa, também dá acesso à interatividade em TVs abertas. O Brasil 4D é uma das ferramentas de interação com serviços públicos. É a cidadania pelo veículo mais presente na casa dos brasileiros. A televisão. Além da questão de converter o sinal digital para analógico, ele tem embarcado, quer dizer, dentro dele tem lá um sistema operacional que o pessoal chama, um sistema brasileiro que foi desenvolvido, chamado Ginga, né? que permite você colocar aplicativos internos à caixa e a pessoa, o telespectador, pode, acessando esse conversor, ter acesso a uma série de aplicativos. A próxima cidade a mudar para a TV digital será Brasília. O desligamento do sinal analógico na capital do país está marcado para o dia 3 de abril. O cronograma de mudança de cada município pode ser encontrado na internet pelo endereço vocênatvdigital.com.br. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!